A proposta tem um marco especial, porque ela não é uma solução emergencial, é uma solução estruturante. Portanto, é uma solução permanente, permitindo a integração de duas bacias importantes, duas represas importantes, integrando as represas da Tibainha e de Vaguari. E, dessa maneira, continuarmos trabalhando juntos em todas as regiões do Brasil, governo federal, governos estaduais, para que a gente possa encontrar soluções em todo o campo do território nacional. Na verdade, foi hoje só um formalismo, o formalismo da assinatura do contrato entre o BNDES e o governo do estado de São Paulo. Um volume bastante significativo de recursos, aproximadamente 750 milhões de reais, com uma contrapartida do estado de São Paulo, através da Sabesp, com aproximadamente 80 milhões de reais. consolidando e finalizando o entendimento que se iniciou no início do ano, final do ano passado ainda, eu diria, quando o governo pediu apoio ao governo federal, à presidenta Dilma, para esse projeto. Já tinha o governo federal apoiado outros projetos e agora consolida esse apoio com a assinatura desse contrato, o que vai trazer bastante segurança hídrica para a cidade de São Paulo, para a região metropolitana de São Paulo, uma das maiores regiões metropolitanas do mundo, abrangendo 39 municípios, com reflexos também bastante positivos para a cidade de Campinas e a região metropolitana de Campinas. Ministro, a obra tinha sido incluída no PAC em janeiro desse ano. Por que você demora até agora para assinar o contrato? Então, até que foi rápido, porque é uma obra muito grande, uma obra que tinha que finalizar o projeto, uma obra que agora vai iniciar a solicitação, portanto, eu posso dizer que ela foi bastante rápida a sua tramitação. A obra só vai ficar no ano em 2017, e a CIPA, o que está no ano passado, o que vai? Bom, primeiro, quero dizer que o governo federal apoia, financia duas obras estruturantes. Essa que assinamos hoje aqui, e a que vai trazer a água de São Lourenço para a cidade de São Paulo e a região metropolitana. Duas obras muito importantes, uma que vai trazer água nova para a região metropolitana de São Lourenço, e a outra que vai permitir um aumento da segurança hídrica da região, ao permitir que as duas represas conversem entre si, fazendo com que a água de uma possa ser direcionada para a água de outra. Em relação ao ano de 2015, ainda não terminando em 2015, em 2016, diversas iniciativas foram adotadas na região, como campanhas educativas para incentivar a diminuição do consumo de água, com o aumento da capacidade de algumas bacias, procurando livrar cantareiras do abastecimento de algumas regiões na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo. Essas iniciativas, elas deram resultados, elas vão nos permitir, desde que nós tenhamos, no presente ano, 2015, 80% da situação do ano passado em relação ao volume pluviométrico acontecendo, ela vai permitir que nós possamos enfrentar 2015. E da mesma maneira podemos dizer 2016. As mesmas justificativas que temos para tranquilidade relativa em relação a 2016, são essas apresentadas para 2015. Mas, tudo num contexto de que possa o Estado de São Paulo contar com pelo menos 80% do volume de chuvas que tivemos em 2014. Vale registrar que 2014 foi um ano muito ruim. Então, existe uma expectativa bastante positiva de que possamos concretizar essa situação. Ministro, aqui. Sô, vai só por ver? É. Ah, tá. A tranquilidade sempre é relativa em relação à questão pluviométrica. Não existe certeza em relação ao volume de chuvas, não é? A tranquilidade relativa é porque temos um fato concreto, que é o ano de 2014. Foi um dos piores anos da história de São Paulo. Se tivermos 80%, portanto, um ano pior do que 2014, mesmo assim nós vamos conseguir atravessar 2015. Ministro, eu queria sair um pouco da pausa só para... Esgotou água só para... Esgotou? Tá bom. Não, só queria interromper com o senhor a decisão do governo que é hospedar jornalistas, árbitros e parte do Estado da Olimpíada do Rio em um dos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Eu queria que o senhor comentasse um pouco, assim, não é uma decisão inusitada? Não, imagina. Todos sabem que o Brasil investe muito para trazer a Olimpíada para o nosso país. Todos sabem. A Olimpíada foi uma decisão nacional, uma disputa grande entre países e realizar a Olimpíada que significa um investimento grande de recursos para a realização dela. Um dos investimentos é justamente nós termos uma transição nesses equipamentos. Eles vão estar prontos, vão ser adaptados para as pessoas que vão vir trabalhar nas Olimpíadas e depois desses mesmos investimentos vão transformá-los em unidades apropriadas para o Minha Casa Minha Vida. Veja, são investimentos da Olimpíada. Então é uma otimização? Não, até a otimização, mas não teria nenhum sentido você construir equipamentos apenas para hospedais profissionais que vão ficar um mês. Então, eu acho que é uma otimização dos recursos. Faz parte dos investimentos da Olimpíada. Daí não é um programa Minha Casa Minha Vida, é um investimento das Olimpíadas. E muito bem idealizado, porque faz com que um pequeno volume de recursos seja direcionado para hospedar delegações importantes. A essência das Olimpíadas é a presença dessas delegações vindas do mundo inteiro. Portanto, não são investimentos do Minha Casa Minha Vida, são investimentos para a realização das Olimpíadas. Depois desse próprio investimento da Olimpíada, ele vai transformar novamente. Porque anteriormente, o Brasil ainda não tinha nem sido escolhido para a Olimpíada, já tinha a definição de fazer naquele local o programa Unidade Minha Casa Minha Vida. Então, foi uma excelente iniciativa dos organizadores da Olimpíada, que otimizou os recursos. E o Brasil. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto